Música Os bastidores das decisões do judiciário e critérios como imparcialidade e subjetividade serviram de base para a doutora Bárbara Lupetti elaborar a tese de doutorado que vamos discutir no programa Academia de hoje. Entre Quereres e Poderes, Paradoxos e Ambiguidades da Imparcialidade Judicial Tese apresentada à Universidade Gama Filho para obtenção do título de doutor em Direito O estudo é de Bárbara Lupetti Nossos convidados para debater este trabalho são Atalá Correia Ele é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e professor do Instituto Brasileiro de Direito Público e também Fernando Mendes, diretor da Associação de Juízes Federais AJUF e juiz da Terceira Vara Federal de Guarulhos Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e vamos já acompanhar um resumo deste estudo A tese trata da imparcialidade judicial e é resultado de pesquisa empírica realizada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Os dados revelam que fatores externos ao processo, especialmente a subjetividade do julgador influenciam em seu resultado e orientam as decisões judiciais Bem Bárbara, também agradeço pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje e trazer a sua tese para ser debatida aqui Você que também é pesquisadora do ENIAC, INIAC, no Rio de Janeiro Bom, inicialmente eu gostaria que você falasse da metodologia utilizada Bom, antes de tudo eu queria agradecer a oportunidade que o programa Academia me forneceu de estar aqui, enfim, compartilhando os resultados da minha pesquisa e cumprimentar os professores convidados dizer que é um grande prazer também ouvir outras vozes e outros olhares sobre o meu trabalho Então, e dizer de modo que eu estou muito feliz de estar aqui participando desse programa Bom, em relação à metodologia, para mim, assim, o grande diferencial do meu trabalho é justamente a metodologia Eu acho que 50% da importância do trabalho tem a ver com a forma como ele foi produzido Que é fruto de uma pesquisa empírica, que não é nada habitual no campo do direito É uma coisa bastante pouco difundida na área jurídica É uma pesquisa mais própria da área de ciências sociais onde eu fiz uma profi com a interlocução e pude, então, dominar um instrumental que me permitiu fazer esse trabalho de campo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro onde eu tive a oportunidade, então, de trazer o olhar de todos os operadores do judiciário acerca do meu tema Então, entrevistei juízes, mas não apenas, né? Falei com advogados, cidadãos brasileiros jurisdicionados que estavam no tribunal aguardando suas audiências, etc., procuradores de justiça, promotores, procuradores do Estado e tal para mapear um pouco de qual é a visão de todos esses atores do processo acerca do meu objeto de trabalho Bom, nós vamos agora acompanhar a parte da bibliografia utilizada nesse estudo Bem, Bárbara, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu estudo? Bom, a primeira obra que eu destaco é do professor Roberto Cândi Lima que, inclusive, foi meu orientador no mestrado e no doutorado que é um antropólogo que trabalha com antropologia do direito tem formação jurídica também e que faz esses ensaios de direito e de antropologia onde, justamente, foi a interlocução que eu fiz interdisciplinar entre áreas tão diferentes Então, esse é um livro onde ele traz ensaios que me ajudaram em termos metodológicos da metodologia de trabalho, que é essa da pesquisa empírica do olhar para a realidade, etc. O outro livro é do professor Francisco que é um juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a parcialidade dos juízes e que foi muito importante e valioso para mim porque ele não traz só o olhar do professor Então, ele incorpora toda a experiência dele na magistratura para escrever um livro onde ele diz a conclusão mais importante para mim é de que, efetivamente, não tem como se exercer imparcialidade, uma vez que os juízes têm suas visões de mundo enfim, ele diz taxativamente e dá o nome à parcialidade dos juízes O outro livro é de um advogado que é professor também, que fez um doutorado na USP e é muito interessante porque, apesar de ele ter uma perspectiva de tentar identificar perfis de juízes e aí ele tem um sistema classificatório que não era a minha perspectiva de trabalho de qualquer maneira, ele também faz muitas entrevistas com juízes lá de São Paulo onde também essa questão da subjetividade da personalidade do juiz interfere na condução e no resultado do processo e ele traz isso de uma maneira muito elucidativa porque ele também traz as vozes desses autores então, também foi um livro que foi muito importante para o meu trabalho Bom, e o trabalho em si? Bom, o trabalho em si, enfim, tem muitas perspectivas claro que eu vou destacar aqui, enfim porque eu fui motivada a estudar isso e o que essa metodologia me ajudou para ver esse trabalho sob uma perspectiva diferente da que normalmente ele é estudado normalmente, pela própria natureza do conhecimento jurídico ele é um conhecimento muito normativo então, o que normalmente a gente lê em trabalhos de direito é uma perspectiva de como as coisas deveriam ser perspectivas idealizadas e que não tem necessariamente um comprometimento de olhar para as coisas tal como elas acontecem no mundo da vida real essa metodologia da pesquisa empírica me trouxe essa possibilidade de olhar isso sob este viés da realidade dos seres humanos de carne, osso e sangue que estão ali todo dia manipulando processos e distribuindo justiça e aí, por que eu quis estudar isso? porque sempre me incomodou muito não só como professora, pesquisadora como também como cidadã a distribuição tão desigual da justiça todo cidadão vai entender os telespectadores aqui são também esse programa é voltado para isso o que eu acho que é muito valioso para pessoas que não é um programa só interna corpores é para atingir todas as pessoas e eu tenho certeza de que vários desses telespectadores vão entender o que eu estou dizendo no sentido de que ele ajuiza uma ação igualzinha do vizinho a dele cai com o juiz a do vizinho cai com o outro ele ganha e o vizinho perde ou vice-versa então, essa distribuição desigual da justiça que tem a ver com critérios que muitas vezes são critérios que estão no processo mas muitas vezes são critérios extra-processuais foi a grande motivação do meu trabalho porque eu acho que ela causa uma grande crise de legitimidade no judiciário e uma falta de representação dos cidadãos nesse sistema judiciário que serve afinal de contas para assegurar direitos para que eles acessem a justiça e etc então, foi por conta disso que eu quis estudar qual é esse papel então o que permite que as mesmas leis os mesmos fatos sejam interpretados de maneira tão diferentes e levem a resultados tão discrepantes na distribuição da justiça em casos que muitas vezes são similares esse foi o grande motivador e aí quando a gente vai estudar a imparcialidade nos manuais, dogmáticos, na lei e tal a gente vê que existe essa perspectiva normativa de como as coisas devem ser então, o juiz deve ser imparcial a lei prevê alguns controles dessa suposta parcialidade através de incidentes de impedimento e suspeição desses magistrados e todos esses controles visam, afinal de contas impedir ou restringir interferências externas ao processo naquele processo ou seja, a subjetividade do juiz preconceitos, visão de mundo fatores de opinião pública enfim, fatores extra-altos não poderiam, em tese interferir na condução daquele processo no resultado daquele processo e isso é o que se pensa genericamente sobre o que seria a imparcialidade e aí, quando eu fui e aí, tanto que a gente tem um dogma muito famoso que todo estudante de direito sabe que é o que não está nos altos não está no mundo e aí, o que a minha experiência inclusive como advogada e como pesquisadoria esse meu olhar empírico permitiu ver é que muitas vezes existem sim muitas interferências externas ao processo e que fazem toda a diferença no resultado daquele processo e esse, digamos assim a grande contribuição que eu acho que a pesquisa empírica trouxe para mim foi poder identificar e mapear casos e também discursos de operadores jurídicos que disseram muito explicitamente que sim, que muitas vezes o que conduz aquele processo daquela determinada maneira são fatores extra-altos então, eu sempre destaco a fala de um magistrado que está gravado enfim, eu faço entrevistas que são formais algumas pessoas não permitem a gravação mas a grande maioria dos juízes que eu entrevistei me permitiu gravar então, tudo que eu estou dizendo aqui são falas que estão gravadas e tem um juiz que disse para mim é a Bárbara mas, esse dogma o que não está nos altos não está no mundo o que eu queria te dizer sobre isso é que existe um enorme mundo que pode não estar nos altos mas que está no juiz e que sim, interfere na forma como a condição desse processo acontece então, eu estou falando um pouco nesse trabalho sobre esse mundo que não está nos altos está no juiz e que repercute na forma como a justiça é distribuída e que faz diferença no resultado do processo enfim, eu trago alguns casos que depois, se for o caso a gente pode discutir para que a gente ilustre casos concretos em que isso aconteceu verdade nós vamos aqui para um rápido intervalo aliás, posso até colocar duas coisas pela minha formação o jornalista também tem que ser imparcial mas será que o jornalista é imparcial quando vai cobrir uma determinada matéria e ali ele não se sensibiliza com um determinado caso um crime, sei lá uma situação talvez de uma família enfim, são diversas situações será que aquele jornalista também não vai se sensibilizar ali naquele momento e quando, por exemplo um juiz ele já sofreu algum tipo de ação e de repente ele se vê ele se depara com um processo que trata justamente daquele caso então bom discussões para daqui a pouco depois de intervalo até já Estamos de volta com o Academia hoje debatendo a tese de Bárbara Lupetti apresentada da Universidade Cama Filho para a obtenção do título de doutor em Direito o estudo considera a fundamentação das decisões judiciais feitas com base no controle da imparcialidade mas antes de entrarmos aqui no debate vamos conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial Direito Penal a Marteladas Algo sobre Nietzsche e o Direito Hamilton Bueno de Carvalho Editora Lumen Uris Fundamentos da Mediação e da Conciliação Petrônio Calmon Editora Gazeta Jurídica Do Princípio do Livre Convencimento Motivado Regina Lúcia Teixeira Mendes Editora Lumen Uris Bom e a esses aí você pode também contar com este livro que é justamente fruto da tese da professora da doutora Bárbara que hoje nos traz seu trabalho para ser debatido aqui é assim com algumas incorporações sugeridas pela banca mas é quase que na integralidade a tese de doutorado que eu defendi né e que foi publicada pela editora Sérgio Antônio Fabris a quem inclusive eu agradeço porque é uma editora que abre bastante as portas para esses conhecimentos assim um pouco mais exóticos na área do direito enfim permite a circulação né de um tipo de pesquisa diferenciada tá aqui então paradoxos e ambiguidades da imparcialidade judicial entre quereres e poderes professor doutor Fernando Mendes gostaria que o senhor desse início aqui ao nosso debate eu queria comentar a doutora Bárbara pelo trabalho né excelente trabalho de uma leitura muito agradável e de uma abordagem diferente né do que nós aqui do ramo jurídico estamos acostumados a trabalhar é aqui dentro dessa grande abordagem que ela fez do tema da imparcialidade do juiz o que eu queria fazer um registro que talvez o que a professora trate aí com um grande como sendo um grande problema da jurisdição da crise de legitimidade de pedidos idênticos terem prestações jurisdicionais diferenciadas na verdade eu vejo isso como a essência do sistema né que o judiciário é composto por homens são homens que decidem e é natural que o que decisões conflitantes sejam proferidas mas o próprio sistema de uma maneira geral acaba trazendo mecanismos para que isso seja de uma certa maneira harmonizado uma grande preocupação que a gente tem como juiz sou juiz há 11 anos essa questão de você tentar procurar a imparcialidade né e um dos mecanismos de controle que a professora abordou que é o problema da suspeição por foro íntimo que até houve uma grande discussão no CNJ que a professora até apelidou da resolução da preguiça que isso gerou uma grande controvérsia dentro do poder judiciário eu queria na verdade aqui trazer essa discussão se eu vejo essa possibilidade que a legislação processual brasileira estabelece de juiz se declarar suspeito por foro íntimo sem ter que justificar os motivos na verdade acaba sendo uma grande proteção ao próprio judicionário porque se há um componente subjetivo muito grande a partir do momento que o juiz se entende por si só já entende que não tem a isenção necessária para analisar aquele processo então essa solução legislativa eu entendo será a correta porque a partir do momento que o juiz tenha que declinar os motivos isso vai acabar interferindo de uma maneira talvez mais complexa na própria estrutura do judiciário então a senhora fez uma crítica nesse ponto e eu gostaria de trazer essa questão esse sistema não acaba sendo expor o juiz obrigar o juiz a declinar os motivos de foro íntimo a própria ideia de foro íntimo uma coisa um argumento interno uma coisa muito subjetiva e nesse mesmo nesse mesmo tema uma coisa que eu também entendi interessante uma comparação que a senhora faz com o sistema argentino que a parte é que tem o direito de recusar o juiz então eu queria que ela comentasse essas duas coisas bom então esse dado da questão de Buenos Aires foi porque durante o doutorado eu tive a oportunidade de por conta do INEAC que é essa rede que integra pesquisadores que é uma rede nacional e internacional que é coordenada pelo professor Roberto Cândido Lima onde cientistas sociais historiadores e advogados articulam conhecimento por conta disso eu fiz parte do meu doutorado no doutorado de sanduíche que a gente chama em Buenos Aires na Universidade de Buenos Aires e lá eu fui estudar um pouco dessa questão embora o meu trabalho não seja um trabalho que tem um viés comparativo mas nessa parte me pareceu muito interessante porque lá também entrevistei juízes e eles diziam que uma única vez e eu li lá o código de processo deles uma única vez a parte pode recusar o juiz sem motivar mas que o juiz recusar um processo sem motivar seria algo inadmissível lá para o sistema judiciário portenho porque inclusive eu estou falando da capital federal estou falando de Buenos Aires aqui não aqui a gente tem o contrário o juiz pode recusar o caso por motivo dele que ele não declina para ninguém eu trabalhei essa resolução mas em nenhum momento eu acho que o juiz tenha que declinar os motivos ou não acho eu trabalhei a resolução porque eu acho que ela aponta uma das grandes questões que eu discuto no meu trabalho que é que nós temos sistemas de aparente controle da parcialidade do juiz desculpe dizer assim mas é como se a gente tivesse um sistema onde parece que está tudo muito acomodado está tudo perfeito então olha só o juiz não vai ser parcial por quê? porque a gente tem controles para essa parcialidade olha você pode arguir a suspeição você pode arguir o impedimento se ele não se sentir à vontade para julgar ele por motivo de foro íntimo sem declinar as razões vai se afastar como se fosse um sistema que controlasse efetivamente a parcialidade o que eu tento mostrar é que na verdade esse controle é também um controle interno do juiz é um aparente controle da parte mas que na verdade é um controle interno porque se ele declinar se ele declinando ou não declinando as razões o controle é dele porque se ele quiser sei lá vamos supor eu me lembro um juiz que eu entrevistei foi ele que disse eu não estou falando nada polêmico ele que falou essa resolução é um problema porque a gente discutia por exemplo se eu tenho um caso com uma advogada que é a advogada do processo e eu tenho que declinar porque eu estou me afastando eu vou declinar que eu tenho uma relação extraconjugal com a advogada do processo estou fazendo uma caricatura mas essa entrevista aconteceu estou indo lá na ponta para a gente compreender o que acontece ainda que não é possível e é uma coisa que é possível então aí ele disse então eu não posso declinar as razões veio por isso a defesa de muitos juízes que eu entrevistei dizendo eu não vou declinar as razões porque as razões são minhas etc tá bom mas se ele não declinando ou não declinando se ele quiser ele também não vai contar que aquela advogada ele tem um caso com ele ele vai continuar no processo e se ele for uma pessoa ética ele vai se afastar do processo então quem controla essa parcialidade é ele próprio com resolução sem resolução do CNJ é o controle da ética pessoal do magistrado que vai fazer ele julgar um caso em que ele é amigo ou tem uma relação com a advogada ou com a parte ou não exceto aqueles casos de impedimento que são casos em que o sujeito é cônjuge o sujeito é parente existem critérios objetivos de controle todos os incisos do artigo que trata da suspeição eles tem a ver com a na minha opinião com a ética e isso portanto é individual do magistrado que está julgando e aí bom se a gente tem bons magistrados éticos parabéns os cidadãos estão felizes se a gente não tem o controle é dele aí não adianta dizer que no código de processo civil tem um instrumento que eu posso usar porque esse instrumento não é meu então foi para isso que na verdade eu trouxe essa essa questão para ilustrar e para demonstrar que esse aparente controle externo da parcialidade é um controle muito mais interno do juiz e também dos advogados que eu também não excuso de dizer que os advogados usam conforme querem as possibilidades de recusar um juiz ou não e aí provoca o juiz quando ele sabe que o juiz é linha dura e ele não quer aquela decisão provoca o juiz com palavras agressivas no processo para o juiz se afastar do processo então também não falo só da magistratura de sinceramente não é um ataque a toga nem é nada disso é uma maneira de ilustrar que a gente tem um problema um sistema que é ambíguo paradoxal diferente de como ele foi pensado como ele é manipulado é muito diferente de como ele foi idealizado e eu acho que a gente tem que pôr isso na mesa para refletir para conversar enfim para isso doutor Atalá obrigado pelo convite participar mais uma vez do programa eu li o trabalho da doutora Bárbara eu achei fascinante é um trabalho que ela escreve num tom pessoal então é muito gostoso de ler eu não consegui ler tudo porque eu não tive tempo mas eu li uma boa parte ele é realmente muito fácil de ler é muito instigante eu acho que o trabalho vem em boa hora a investigação sobre os critérios decisórios não escritos ou não fundamentados são muito pertinentes gostaria antes de entrar na pergunta fazer uma observação pessoal já que eu sou juiz sobre o tema da imparcialidade ou da imparcialidade no meu modo de ver eu acho que essa essa questão de ter um viés natural da nossa formação da nossa vivência é natural entendimento humano como o Rimac bem lembrou então o jornalista tem a pretensão de ser imparcial e eventualmente aquela sua compreensão do mundo acaba sendo transmitida na interpretação de uma notícia ou de um fato que ele veicula da mesma forma o pesquisador a pesquisa empírica por exemplo é uma tentativa de demonstrar imparcialidade mas os dados afloram da natureza e o viés que o pesquisador dá sobre o produto do seu trabalho é natural que reflita a sua compreensão às vezes os seus traumas às vezes as suas particularidades como ser humano então eu acho que não existe um sistema perfeito sobre esse ponto de vista de parcialidade ou imparcialidade e não tem como existir porque todos somos seres humanos na minha atuação profissional eu não vejo eu falo por mim não falo por colegas mas eu acho me sinto muito confortável ao julgar porque apesar de ter as minhas compreensões sobre determinados fatos eu não me sinto parcial ao ponto eu não conheço as partes e não tenho motivo para favorecer uma ou desfavorecer a outra eu acho que essa é a importância do nosso sistema em termos de controle de parcialidade ou alguma coisa nesse tipo mas eu gostaria que você comentasse um pouco como você vê essa parte do seu trabalho relacionada às sugestões de como pode ser e também como você vê esse movimento para a conciliação do poder judiciário bom relativamente antes só a questão que o senhor começou colocando da condição humana é muito interessante porque esse foi um dos grandes dilemas que apareceu no meu trabalho quer dizer os juízes evocando uma condição de humanidade mas nós somos seres humanos quase que dizendo como se o sistema exigisse deles justamente essa condição não humana então eu falo uma das minhas conclusões é de que justamente o que os juízes fazem para dar conta desse sistema e não explicitarem a sua natural condição humana e eventualmente a sua natural parcialidade ou favorecimento de uma tese em prol da outra não para beneficiar enfim é ilicitamente alguém mas porque efetivamente a condição humana encaminha ele para um determinado determinado lado é esconder a sua condição humana então eu digo para parecerem imparciais né eles seres humanos tem que esconder aquela dimensão humana que está interferindo naquele processo então eu estudei alguns casos e aí o sistema faz isso de uma maneira muito para mim muito bem feita onde as razões de decidir dos juízes não aparecem nas decisões judiciais e isso foi até o ministro Marco Aurélio e outros ministros que dizem a gente primeiro decide e depois a gente fundamenta esse a gente primeiro decide que são as razões de decidir são traduzidas numa suposta racionalidade que advém na fundamentação da decisão judicial e que esconde a humanidade tanto que no último capítulo da tese eu trabalho com dois casos muito polêmicos no judiciário de juízes que manifestaram os seus preconceitos e os seus valores nas decisões judiciais e sofreram processos disciplinares inclusive afastados da judicatura porque manifestaram a sua opinião quer dizer eles erraram por manifestarem a opinião pode ser eles foram ingênuos não entenderam o que eles deviam racionalizar eles podiam fazer a mesma coisa que fizeram de uma outra maneira mas eles resolveram colocar ali toda a visão de mundo que eles tinham e quando fizeram isso criaram um problema para si mesmo porque o sistema não quer que isso apareça agora não aparecer significa que isso não era a razão de decidir isso era a razão de decidir que você pode explicitar ou não então essa é uma das questões assim a questão da conciliação acho que não sei se a gente vai ter tempo para falar enfim é uma proposta para trazer a parte a resolução do próprio conflito dela que eu acho que dá legitimidade ao nosso sistema concorre não a questão da conciliação é isso eu trago como proposta porque eu acho que esse é um sistema onde a parte é muito pouco valorizada é um processo que acontece independentemente dela estar ou não a gente vê processos de 10 anos que a pessoa nunca pisou os pés no tribunal eu acho que a conciliação tem isso e portanto ela não entende a linguagem ela não sabe o que aconteceu eu acho que a conciliação é uma forma de trazer a pessoa para o próprio conflito dela para a administração do próprio conflito dela para ela participar de uma maneira qualificada na resolução daquele problema que afinal de contas é dela e nada disso existiria se as pessoas não tivessem problemas e fossem lá buscar suas soluções então eu vejo muito positivamente essa iniciativa bem, eu quero aqui agradecer a Bárbara Lupetti obrigado, parabéns pelo trabalho ela também é professora de mestrado da católica no Rio de Janeiro em Petrópolis isso a joia então bem, também ao professor e doutor Atalá e assim também ao doutor Fernando Mendes muito obrigado também professor, né, também? professor também direito administrativo tá certo bem, muito obrigado e lembro que você pode participar do programa o nosso e-mail é academia.stf.jus.br é possível também rever esse programa no site da TV Justiça que é www.tvjustiça.jus.br obrigado e até o próximo programa e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma